Música 4 horas e 53 minutos no horário de Brasília, muito boa tarde, segunda-feira 20 de setembro. As exportações brasileiras de carne bovina seguem em alta, e alta forte. Na terceira semana de setembro, o país embarcou mais de 10.800 toneladas de carne in natura por dia. No acumulado do mês, já são 130 mil toneladas exportadas, um dado histórico para este período em um mês. E nós temos ainda esta semana e mais quatro dias da semana que vem. Pelo andar da carruagem, poderemos ter um dado muito histórico, bastante destacado ao final de setembro. E a suspensão temporária que nós temos que destacar, não foram suficientes para reduzir ou para frear as exportações brasileiras, como nós temos nesta segunda-feira, na divulgação da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Agricultura. A China não tem importado a carne bovina in natura do Brasil por uma questão protocolar. Inclusive, o mercado aguarda a retomada em breve das voltas das importações chinesas. Mesmo assim, nós temos esse mercado bastante aquecido no comércio internacional. O preço da tonelada também não para de subir. 5.810 dólares por tonelada exportada. 41% a mais do que o preço da tonelada em setembro do ano passado. Os dados foram divulgados agora à tarde pela Secretaria de Comércio Exterior e as exportações de carne e de frango também foram destaque. Mais de 21 mil toneladas exportadas por dia útil na semana passada. O Dia do Gaúcho, comemorado hoje, marca a importância da Revolução Farroupilha, quando a província de São Pedro, atual Rio Grande do Sul, declarou guerra contra o Império por causa dos altos impostos cobrados pelo Charque. Na agenda de eventos, destaque para o terceiro grande leilão Bravir, oferta de touros e matrizes brangos e material genético. Sêmen e embriões da raça brangos. O leilão será transmitido hoje às 8 horas, no horário de Brasília, aqui no Canal do Boi, com realização da Central Leilões. Estes são alguns dos assuntos que você vê a partir de agora no Mais Pecuária. Você também pode assistir ao Mais Pecuária ao vivo pelo Facebook e portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Começamos esta edição destacando que o Banco Central manteve em 5,04% a projeção de crescimento da economia do Brasil este ano, informou hoje o boletim Focus do Banco Central. Para o ano que vem, a expectativa do PIB caiu de 1,72% do relatório da semana passada para 1,63% ao ano. A expectativa de inflação para 2021 foi elevada. De 8% do relatório anterior, os economistas subiram a taxa para 8,35% ao ano na estimativa. E os economistas ouvidos pelo Banco Central estimam para a taxa Selic de juros em 2021, mais alta, de 8% para 8,25% ao ano. E a projeção para a cotação do dólar se manteve em R$ 5,20 a cotação para o final deste ano. 4 horas e 58 minutos, os norte-americanos estão preocupados com o risco de avanço da peste suína africana no país. Deputados do Partido Democrata pediram que o governo dos Estados Unidos invista US$ 75 milhões na prevenção à doença. Ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, Walter Pulga Jr. tem mais informações. Muito boa tarde, Pulga. Boa tarde a vocês, Aidan. Boa tarde a todos. Bom, a PSA, a peste suína africana, preocupa mesmo agora os deputados da Câmara dos Representantes lá nos Estados Unidos. Um grupo de sete deputados democratas pediu à liderança da Câmara dos Representantes nos Estados Unidos 75 milhões, você citou isso agora, em recursos para que as autoridades de saúde animal previnam e mais, se preparem aí para um possível surto de peste suína africana no país. Os recursos seriam usados pelo Serviço de Saúde Animal e Vegetal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Zaidan, segundo eles, segundo esses sete deputados democratas, uma amostra positiva, caso de peste suína africana, confirmada em qualquer estado ou qualquer território dos Estados Unidos, seria devastadora, segundo ele, para as indústrias de suínos e para a economia rural dos Estados Unidos. Um surto, eles ressaltam no documento, em qualquer parte dos Estados Unidos, impediria os produtores de carne suína de participar do comércio global. Eles mandaram uma carta à presidente da Câmara, a Nancy Pelosi. Os produtores de carne, segundo eles, lá nos Estados Unidos, são uma parte crucial da cadeia de suprimentos de alimentos no mercado interno. Eles contribuem com aproximadamente 7 bilhões de dólares nas exportações globais. Portanto, os investimentos adicionais significativos são vitais. Aliás, em julho, a entidade que cuida de rastreamento de doença animal, vigilância lá nos Estados Unidos, confirmou a presença de peste suína africana em amostras da República Dominicana. Isso aconteceu agora no final de julho, levantando temores mesmo de que pudesse surgir um surto, pudesse atingir também os Estados Unidos. Essa foi a primeira vez, vale lembrar, em 40 anos que a doença foi detectada nas Américas, considerando aí a América do Norte, América Central, América do Sul. Precisamos estar preparados para lidar com essa doença que seria arrasadora para os produtores de carne suína, disse James Sorris. Ele é presidente do Conselho Nacional dos Produtores de Carne Suína. Vale lembrar, né, Zaidan, que esse problema já preocupa também o Ministério da Agricultura do Brasil. Aliás, o Ministério já lançou um plano integrado de vigilância de doença de suínos com o objetivo de detectar casos precoces de PSA no Brasil. Ou seja, há uma mobilização de todos os ministros, representantes nas Câmaras de Deputados, nos Senados dos países da América. Há uma movimentação no sentido de trabalhar, criar normas, implementar, conceder recursos para que haja uma vigilância bem, vamos dizer, bem cuidadosa, criteriosa para evitar aí um caso de peste suína africana em qualquer país, notadamente os países que produzem muita carne suína. É uma preocupação que já altera e muito, né, essa preocupação já altera os gastos com prevenção das doenças. Lá nos Estados Unidos, eles estão pedindo 75 milhões de dólares só para prevenir a possível entrada de uma peste suína africana no país. É com você. Obrigado, Pulga. Você lembrou muito bem a ação do Ministério da Agricultura, que lançou um plano nacional e há uma comunicação importante, uma integração entre o que o governo federal tem feito e os governos estaduais também. Todo mundo junto. É uma ação bastante importante que está acontecendo aqui no Brasil, de prevenção a essa doença que causa, sim, preocupação. Mesmo estando bastante longe do Brasil, todo cuidado é pouco e os brasileiros, repito, o Ministério da Agricultura e Secretarias Estaduais de Agricultura têm feito. Obrigado, Pulga, pelas informações. O Dia do Gaúcho, comemorado hoje, dia 20 de setembro, marca a importância da Revolução Farroupilha, quando a província de São Pedro, atual Rio Grande do Sul, declarou guerra contra o Império, então Império, por causa dos altos impostos cobrados pelo Charque. O repórter Paulo Andrei mostra de Cruz Alta, noroeste do estado, como foi hoje o desfile em comemoração à data, que é um orgulho dos gaúchos. O 20 de setembro marca uma data muito especial. É o Dia do Gaúcho, feriado aqui no Rio Grande do Sul, mas também é o momento de relembrarmos toda a história desse povo que defende e ama a sua cultura. Aqui em Cruz Alta, hoje, nós tivemos o desfile Farroupilha, que uniu diversas entidades e CTGs, retomando as atividades do tradicionalismo e preservando a cultura gaúcha. Quando Cruz Alta comemora 200 anos, junto ao bicentenário do nascimento de Anitta Garibaldi, importante figura aqui do Rio Grande do Sul, unindo essas duas histórias e o amor por essa tradição. Foram mais de 10 entidades participando do desfile Farroupilha, que teve seu início por volta das 10 horas da manhã, em frente ao ginásio municipal no centro de Cruz Alta. Em seguida, eles percorreram algumas avenidas da cidade. O objetivo é levar o marco e a simbologia do dia 20 de setembro para toda a comunidade, que mesmo de suas casas, acompanhavam o desfile. Mais um desafio e mais um sucesso, a gente pode dizer assim, vendo todos esses cavaleiros cruzaltenses, as nossas entidades tradicionalistas aqui, tão felizes em poder estar comemorando esse dia, que é o mais importante para nós, que somos tradicionalistas, que é o dia 20 de setembro. Esse ano especial, então, com esse tema aí, que valoriza e homenageia as mulheres, a nossa heroína Anitta Garibaldi é um exemplo, temos muitas Anittas do nosso tempo, então a gente está muito feliz comemorando esses 200 anos aí com maestria. Com o tema Caminhos de Anitta, o destaque ficou para a figura da mulher junto à história do Rio Grande do Sul, onde as principais homenagens foram dedicadas às prendas e patroas de CTGs e piquetes. Com certeza, hoje é um marco, principalmente para os nossos gaúchos, as nossas gaúchas, poder sair às ruas, fazer o seu desfile de homenagem às nossas tradições e de uma forma diferente, Cruz Alto, então, tendo esse protagonismo de fazer um desfile itinerante, podendo levar a diversas ruas do nosso município, para que as pessoas possam mostrar todo o seu amor às nossas tradições. 200 anos de Cruz Alta, o bicentenário de Anitta Garibaldi, esse ano valorizando a figura da mulher gaúcha, da mulher que defendeu as instâncias no passado, das mulheres que pegaram armas para as revoluções que aconteceram nos passados, mas representando a força, a bravura e a ternura das mulheres dessa era. Então, eu me fico muito honrada de estar prefeita nesse ano, depois de tantos anos, a primeira prefeita de Cruz Alta e ainda no bicentenário de Anitta Garibaldi. Fica aqui a minha homenagem a todas as Anittas do nosso tempo. E agora, a gente encerra oficialmente o desfile Farroupilha desse 20 de setembro aqui em Cruz Alta e desejamos, é claro, um feliz dia do gaúcho a todos os gaúchos e gaúchas aqui do Rio Grande do Sul e que estão espalhados por todo o mundo. Um feliz 20 de setembro. Legal. Agora o leiloeiro Gabriel Borges traz os destaques do Genética BR e o touro desta segunda-feira. Olá, segunda-feira abençoada, lote número 74. Nós vamos trazer aqui a heterose do cimental no cruzamento industrial aí, que você vai começar o teu protocolo. Olha que toraço aí na ação todo do dia. Lorde da Zurita, e hoje numa condição excepcional, nesta segunda-feira, dia 20 de setembro, lote número 74, Lorde da Zurita, esse cimental de excelência, de alta performance, ele está aí de 15 por 12 reais a dose para o pacote de 200 doses. Então, não perca a oportunidade aí, já começa a semana com o pé direito, comprando, fazendo aquisição das doses aí e não tem comissionamento. Esse é o tiro certeiro aí, não tem comissão. E olha que toraço, hein? De 15 por 12 reais a dose, no pacotão de 200 doses. Eu volto na terça-feira com mais Toro do Dia para você. Um grande abraço. O Mais Pecuária vai para o intervalo comercial, nós já voltamos. 5 horas e 9 minutos no horário de Brasília, o Mais Pecuária volta com imagens ao vivo de Imperatriz, no Maranhão, município de produção agrícola, localizado no Mato Piba, sigla de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Você está vendo aí bastante nublado o céu de Imperatriz, mas não tem previsão de chuva. Temperatura elevada, agora 37 graus. Você sabe qual é a diferença entre começar um negócio com e sem assistência técnica? Certamente na balança vão pesar os erros e os acertos. Nós vamos mostrar isso na reportagem feita em uma pequena propriedade em Mato Grosso do Sul, que começou a atividade de piscicultura, buscando informações na internet. Produção e reportagem de Rosa Cabral, imagens de Gadiel Chaparro. Esse estradão é na região de Jaraguari, centro-oeste do país e 60 quilômetros de Campo Grande. E nos leva à propriedade Recanto Sol Nascente. Nós temos o gado leiteiro, que no período da seca diminui a produção de leite, o peixe supre porque ele entra para a venda. Se chegar a necessidade de faltar o peixe, porque vendeu tudo e precisa repor dinheiro, e o leite não está produzindo, nós temos os cabritos, nós temos os carneiros, nós temos gansos, nós temos patos, nós temos codornas, poeireiras, e temos os frangos caipiras. E o motivo da nossa vinda é o peixe. Qual é a média de peixes aí no tanque? Aproximadamente 350 peixes. Um bom número para o tamanho? Ótimo número. Hoje nós sabemos que é um excelente número. Esse número atende o projeto do tanque no formato escavado. Com 700 metros de largura e 1,5 de profundidade, a espécie produzida em cativeiro é o pacu. Esse exemplar foi colocado na água ainda alevino, com 5 gramas, e hoje com 900 de peso na média. É uma avaliação um pouco visual e tátil, para ver se não tem algum tipo de parasita na pele dele e também nas branquias. A observação é do Guilherme Serafim, da equipe do projeto Ateg Psicultura, do Senar de Mato Grosso do Sul. E se tornou um braço direito no projeto da Sol Nascente. Desde o início do ciclo, esses animais estão sendo alimentados com uma ração de qualidade, com uma granulometria adequada, com nível de proteína bruta adequada, adequada pelo seu tamanho, por aquela fase de crescimento. Então toda essa parte inicial, técnica, eles não tiveram tanta dificuldade. A gente conseguiu diminuir muitos erros dele e isso é um ponto muito positivo, porque a gente sabe que muitos produtores acabam desistindo da atividade justamente por esses erros iniciais. Mas de começo, a inexperiência pesou. Profissionais da área de saúde, Cleiton e Paulo Henrique, resolveram há 10 meses comprar o sítio, quase 6 mil hectares. E junto com o investimento, também os desafios. Sem planejamento, sem assessoria e muitas dúvidas. E foram para a internet. Quando nós recebemos a assistência, foi um choque. Por quê? Porque não era nada do que a internet falava. Não era nada do que dizia para nós. A gente achava que vamos jogar o peixe ali, jogou a comida e acabou. Amanhã de novo joga a comida. E quanto você quiser, porque na nossa cabeça, se eu quiser jogar 10 milímetros, o peixe vai comer. É grande, vai sobrar. E era o que as pessoas passavam para nós. A realidade, quando chegou o cenar, chegou a assessoria, nós vimos que não era nada daquilo. Era cuidar do frio, cuidar do excesso de calor, oxigenação. Nosso ideal era criar a tilápia, até a gente descobriu que não pode por causa da bacia, dos acidentes que já ocorreram. E a gente pretendia criar no tanque elevado, que é o tanque de concreto. Não corre esse risco de estourar o tanque, mas parecia mais fácil. A gente poderia criar uma quantidade maior de peixe. Aí quando a gente mudou para o tanque escavado e mudou também a espécie do peixe, a gente ainda continuou. Bom, mas um tanque desse tamanho deve caber mil peixes, dois mil peixes, três mil peixes. A gente não tinha ideia muito de alimentação. Sabia que existe ração de peixe, mas a gente não sabia certinho até que tamanho de peixe, qual ração dá, a partir de qual tamanho se troca, valores. As pessoas acham que se tem uma poça d'água lá, um tanque com um pouco de água, você já consegue criar peixe e aquela água é adequada. E isso é realmente um mito. Essa água tem que ser corrigida. Mensalmente a gente analisa as características fisico-químicas dessa água, como transparência, como pH, alcalinidade, amônia, nitrito, todos esses compostos, porque diretamente eles afetam ao desempenho do animal. E a ração, Guilherme, qual é o cardápio que você indicou e colocou em prática aqui no projeto Compacu? Farinha de carne e ossos, farinha de sangue, farinha de penas, temos também farelo de soja e milho. Isso é a base das rações. Os peixes deles vêm crescendo cerca de 90, 80 a 150 gramas por mês. Quem decide no final da história é o Guilherme. Nós só colocamos a mão na massa, nós fazemos como... E é essa a diferença. Antes nós fazíamos, nós decidíamos e nós perdíamos. Hoje, com a assistência, nós somos orientados, nós fazemos e nós estamos vendo já a resposta da lucratividade. Puxa vida! Viram a importância do técnico, extensionista, são fundamentais para o sucesso da pequena, média e até a grande produção, quando são solicitados. Agora o repórter Mauro Andrade traz do Paraná informações sobre o lançamento de uma variedade, de uma cultivar de trigo chamada jacana. De ciclo precoce e alto rendimento, a cultivar BRS jacana é um lançamento de trigo classe pão, indicado para a indústria no fabrico do tradicional pão francês. Quem vai nos falar sobre a nova variedade de trigo lançada pela Embrapa é André Prando, pesquisador da Embrapa Soja. André, quais as características dessa nova variedade jacana que a Embrapa está lançando? A cultivar jacana, ela se destaca pelo alto potencial produtivo e estabilidade nas diferentes regiões tritícolas onde ela é recomendada. Outro fato bastante importante é a precocidade, é uma cultivar de ciclo precoce que se encaixa muito bem no perfil de produção do produtor. Além disso, podemos destacar também a qualidade industrial, um trigo do tipo pão, bastante estável. A sanidade, ela apresenta moderada resistência à ferrugem e às manchas e também uma boa tolerância na questão de giberela. Quais as regiões que essa variedade é indicada? Essa cultivar é indicada para todas as regiões tritícolas do Paraná, região 1, 2 e 3. As regiões tritícolas de Santa Catarina, 1 e 2. A região tritícola de São Paulo 2, que é a principal região produtora de trigo do estado. E o que você falaria em termos de produtividade? Sim, é um cultivar com alto potencial produtivo. Nos ensaios de registro de VCU, ela bateu testemunhas, por exemplo, na região 2 do Paraná, em 10% as melhores testemunhas. E nas outras regiões, todas elas tiveram um desempenho produtivo superior às melhores médias das testemunhas. Então, é um cultivar que vem agregar no potencial produtivo com um ciclo precoce. Uma coisa importante que a gente sempre recomenda ao produtor é ter pelo menos 2 a 3 cultivares. Principalmente pensando no trigo. Embora o jacana é uma cultivar excelente, mas é sempre importante o produtor diversificar com outras cultivares para ele estar mais seguro de possíveis riscos, como uma geada, como uma estiagem, como uma chuva na pré-colheita. Diversificando cultivares, ele tem diferentes ciclos, diferentes estádios, épocas de enchimento de grão, de maturação. E isso acaba proporcionando ao produtor uma maior segurança e rentabilidade. Ok, obrigado André. Então é isso, o produtor de trigo interessado em novas variedades, tecnologias mais avançadas, pode contar agora com a variedade jacana, um lançamento da Embrapa Soja. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. A CEMEX é uma das empresas que mais investe no desenvolvimento e entrega de tecnologias para aumentar a lucratividade e eficiência das fazendas ao redor do mundo. Com esse propósito, disponibilizamos aos nossos clientes o CEMEX Embryos, um programa de produção e distribuição de embriões oriundos de doadoras homologadas em propriedades reconhecidas pela sua excelente seleção genética. Nossos embriões vêm conquistando a preferência de grandes produtores que procuram progresso genético de forma rápida e descomplicada. A transferência de embriões da CEMEX, quando realizada por profissionais experientes e qualificados, apresenta resultados de sucesso acima da média. Para isso, contamos com o apoio da equipe técnica do Laboratório CENAT, uma das maiores empresas do mundo no setor de transferência de embriões com mais de 35 anos de experiência. O CENAT está presente em todas as etapas do programa, garantindo qualidade desde as fases de aspiração folicular até os diagnósticos de gestação. Está comprovado. A transferência de embriões é a maneira mais rápida e eficiente para garantir o progresso genético de seu rebanho. E só a CEMEX dispõe de uma estratégia adequada para cada tipo de fazenda. CEMEX. Genética para a vida. A safra de sorgo será 16% menor em razão das adversidades climáticas registradas durante o ciclo da produção. Informações de Gustavo D'Ângelo. Mesmo com o aumento na área plantada e toda a rusticidade da cultura em relação ao estresse hídrico, ainda assim a expectativa é de redução na produção total nesta temporada 2020-2021 em comparação ao ciclo passado. Os baixos níveis pluviométricos em muitas regiões produtoras do grão fez com que o potencial produtivo não fosse atingido, perfazendo um rendimento médio abaixo do exercício anterior. Segundo a Conab, a previsão é de obtenção de um volume final na ordem de 2 milhões de toneladas, indicando diminuição de 16% em comparação a 2019 e 2020. Aqui em São Paulo houve uma estabilidade na destinação diária para o plantio de sorgo. Porém, a produtividade média deve ficar bem abaixo do potencial esperado em virtude das adversidades climáticas registradas durante o ciclo. Assim, o volume final previsto é 27,3% inferior ao obtido em 2019 e 2020, com estimativa de 25.300 toneladas colhidas. De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Ângelo. É o sorgo que é uma alternativa ao milho, cujo preço torna inviáveis muitas atividades de produção de aves e suínos no país. 5 horas e 22 minutos no horário de Brasília. No comentário de hoje, Antônio Resch, que está na região de São Paulo, capital, fala que há uma corrente de pensamento no país contrária às exportações de produtos primários, soja e milho, por exemplo. O resto, muito boa tarde. E no setor de proteína animal, esse pensamento está mudando? Está aí muito bem mudado, viu, Jorge? Muito boa tarde. Falo aqui do sul da cidade de São Paulo, da região sul. Tem 33 graus aqui em cima da careca. E é o seguinte, é uma visão um pouco ultrapassada, na minha opinião, quem acha que o Brasil não devia exportar tanta soja e milho, o grão, né? Porque se você pegar o trabalho da pesquisa, Embrapa e o que seja, a soja e o milho exportado em grão, leva, como se dizia há alguns anos, embarcado nesse grão, uma alta tecnologia. A soja, por exemplo, é originária da China, um clima numa região fria na China. Foi adaptada e hoje ela vai bem no Mato Grosso, em qualquer região do país. Ela foi adaptada ao clima quente. Então, isso aí é tecnologia, isso é dinheiro que a gente está vendendo, quer dizer, está agregando valor. Mas, tudo bem. O que as pessoas que são contra isso dizem é verdade. Se o Brasil, em vez de exportar 80 milhões de toneladas, industrializasse aqui, exportasse farelo e óleo, o preço é melhor. É o que eles chamam de agregação de valor. Bem, mas, dito isto, o que é a indústria de frango, né? Produção de carne, associados à Associação Brasileira de Proteína Animal. O Egito é um grande importador de carne de frango brasileira. De carne também, de café também. Mas, o frango que o Brasil vendia para o Egito, é o frango inteiro. Você sabe que o pessoal lá naquela região tem o hábito de, nos jantares, nos almoços, servir o frango pequeno e inteiro, um para cada pessoa. Que aqui a gente chama de galito, né? Franguinho para cada um. Você não vai lá e só come uma coxa. Você come uma coxa, outra coxa, um peito, enfim. Come o frango inteiro. Então, um frango menor. E agora, faz um ano, aproximadamente, o Brasil conseguiu começar a exportar agregados para o Egito. E no agregado, evidentemente, é que vai o valor. Você vende um peito de frango, quando você compra, você paga mais do que o peito de frango. Você acaba pagando o resto que você não quis comprar. Moela, enfim, carcaça e o que seja. E a indústria brasileira pretende exportar, e está exportando, nuggets, frango enlatado, que eu nem sabia que existia, salsicha, bom, salsicha sim. Hoje em dia, a coisa mais difícil do mundo é encontrar salsicha que não seja de carne de frango. Mortadela, eu nunca ouvi dizer que seja de frango. Eu estou comendo frango, achando que estou comendo outra coisa. Perua, que é o negócio de blanket, de peru. Enfim, esses produtos têm mais valor agregado. O fato é que no Egito, o prazo de prateleira, tem o nome inglês, shelf, qualquer coisa, é de 90 dias. E entre você sair o frango, esses aí industrializados, e chegar no Egito, leva aí 40, 50 dias. É o caminho todo, né? Então, o tempo de prateleira lá fica muito pequeno. E a Associação Brasileira, junto com os órgãos do governo, estão tentando conseguir, no governo do Egito, uma ampliação nesse tempo de prateleira. Que aí pode exportar com mais, um pouco mais de sossego. Até porque dura mais do que isso. Mas, enfim, é isso. Isso é uma coisa que o Brasil não costuma fazer. E o pessoal do frango, do suíno, que é um pessoal super agitado, está tentando incluir esses produtos que, evidentemente, colocam muito mais valor do que o frango inteiro. É isso aí. Boa tarde para você e até amanhã. Valeu. Obrigado, Resch. Até amanhã. Intervalo comercial. Nós lembramos que hoje, a partir das 8 horas de Brasília, aqui no Canal do Boi, nós teremos o leilão Bravir, oferta de reprodutores e matrizes da raça Brangos. A realização é da Central Leilões. E nós temos um exemplar. Essa é uma fêmea. Tem matrizes, doadoras e tem material genético também, além dos reprodutores. Tem sêmen e embrião em oferta, hoje à noite, aqui no Canal do Boi. Voltamos já, já, depois do intervalo. Agora são 5 horas e 30 minutos no horário de Brasília. O Mais Pecuária volta com imagens ao vivo de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Hoje o Estado comemora a Revolução Farroupilha. Já trouxemos aqui um pouquinho das comemorações em Cruzalta, região noroeste do Estado. Aí está Caxias do Sul, com a previsão do tempo até 10 milímetros. Essa é a previsão para Caxias, a região de Caxias do Sul, 10 milímetros de chuva. Previsão de hoje, temperatura em 26 graus. A APROSOJA, Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul, o Canal do Boi e a Secretaria Estadual de Agricultura de Mato Grosso do Sul preparam uma grande festa para o lançamento da safra de soja temporada 21-22 no Estado, a largada do plantio da cultura brasileira campeã no mundo. Especialistas, autoridades e produtores rurais avaliam o início da plantação, fazem a semeadura a partir do dia 28 de setembro, que é terça-feira da semana que vem. E você vai ver aqui no Canal do Boi, a partir do meio-dia e 20, numa edição especial do programa Agricultura BR. Desde já, você é o nosso convidado. 5h32, veja agora informações da Tritucap, tecnologia que faz a limpeza de resíduos vegetais, triturando esses resíduos nas fazendas. O produtor rural brasileiro sabe que o uso de máquinas e implementos é fundamental tanto na pecuária, quanto na agricultura, para trazer resultados positivos e compensatórios. Com um mundo cada vez mais inovador, o campo adota modernidades que melhoram grandemente a produtividade e agilidade no trabalho. É o avanço tecnológico a serviço do agronegócio. A Tritucap é uma dessas ideias que atende às necessidades para quem busca tecnologia resultante. Um novo conceito na limpeza diária, de modo sustentável. O projeto da trituradora Tritucap é do empresário César Mari, da Petrotec, empresa que há 25 anos é especializada em equipamentos para construção civil. César é agricultor em João Pinheiro, noroeste de Minas Gerais, e conhece bem as dificuldades do produtor para melhor desempenho na limpeza de áreas. Eu, como agricultor, vi a necessidade desse equipamento, do triturador. Então, foi através dessa ideia que nós tivemos, para facilitar o serviço nosso, que nós colocamos ela em teste, fabricamos e hoje está no mercado nacional. Ele tritura e a matéria orgânica incorpora. Veja bem a quantidade de massa que é colocada no solo. Isso é um grande negócio. O agricultor só ganha. Por isso que nós criamos esse equipamento, pensando desse lado, pensando em ajudar o agricultor. E é esse novo conceito que vem mudando o cenário para produtores que atuam em diversos segmentos da agropecuária. É o caso dos irmãos Moscardini, que há quase meio século produzem café em Franca, na região da Alta Mogiana, no estado de São Paulo. Eles encontraram na Tritucap a solução para dar maior celeridade na erradicação de pés de café que não produzem mais. Já faz três anos que a gente utiliza esse equipamento para poder fazer a renovação das lavouras. E sempre vem dando bons resultados, porque além de a gente evitar a queima, que é muito prejudicial ao meio ambiente, esse equipamento deixa uma gama muito grande de matéria orgânica na terra, que isso é muito benéfico para o solo, para a vida do solo. E por isso a gente adotou esse equipamento para poder estar fazendo esse trabalho. Outros equipamentos não conseguiram fazer o serviço que ela está fazendo aqui para nós, na nossa região. Então, por esse motivo, nós estamos utilizando ela para poder fazer a renovação das nossas áreas. Estamos muito satisfeitos e pretendemos, além desse equipamento, outros equipamentos da empresa, as trinchas menores também, para fazer o serviço do café em geral. O Tritucap aqui na Alta Mogiana se identificou muito nessa área. Temos a maioria dos clientes de cafeicultores aqui na Alta Mogiana pela demanda de renovação de cafezais, evitando o uso de queimadas e também agregando toda a parte de matéria orgânica ao solo. Essa parte agronômica, todos os clientes veem como uma vantagem. E também pela mecanização hoje de toda a cafeicultura, que a gente está vendo toda essa demanda de equipamentos mais robustos, porque o café não é uma planta muito frágil, extremamente robusta. Precisamos de equipamentos que conseguem fazer o serviço e com baixa manutenção. Na cana-de-açúcar, o equipamento também mostra eficiência, rapidez e muita economia. Trabalho que transforma em satisfação para o proprietário da Fazenda São José, em Ribeirão Preto. Eu vi esse equipamento trabalhando. Achei fantástico o que eu assisti em algumas culturas. Algodão, citros, eucalipto. Eu falei, meu Deus, eu preciso conhecer esse equipamento. Eles trouxeram o equipamento aqui na fazenda e é uma surpresa absurda. É um equipamento que eu acho que todo proprietário rural tem que ter para quê? Para qualquer tipo de limpeza. Eu já usei aqui na cana-de-açúcar, já usei em pastagem. Então é um equipamento excepcional que eu recomendo para todo o produtor. Bem diferente de outras máquinas, a Tritucap está em acordo com as questões ambientais, pois ajuda na fixação de matéria orgânica no solo. A gente sabe que o produtor tem muita dificuldade em relação às queimadas. Você está perdendo toda aquela parte de matéria orgânica, que você poderia estar aproveitando o solo e colocando fogo, prejudicando o meio ambiente com fumaça. Isso aí agride a camada de ozônio. E o Tritucap vem auxiliar o produtor a ajudá-lo a triturar toda essa parte que ele já fez a limpeza em montes ou a parte até em pé, que ele quer fazer uma limpeza ali, colocar um gado ou colocar uma lavoura, e o Tritucap vem para auxiliar com a tomada de redução de custo operacional e também agregando fertilidade ao solo e melhorando as qualidades químicas, físicas e biológicas do solo. Muito bom. As condições climáticas desfavoráveis impactaram na terceira safra de feijão, que deve ficar cerca de 15% menor em relação à temporada passada. O dado é do último levantamento de safra de grãos da Conab e as informações de Gustavo D'Angelo. Segundo a Conab, a terceira safra de feijão deve sofrer uma redução de quase 15% em relação à temporada anterior. Os principais motivos são o decréscimo de área plantada e as adversidades climáticas em diversas regiões, que geraram uma produtividade média abaixo do esperado de 1,3 kg por hectare, queda acima de 10%, devendo totalizar uma produção de 744.300 toneladas. A maioria das lavouras está nas fases de maturação e efetiva colheita. Assim como no período anterior, as condições climáticas não foram tão favoráveis em algumas das principais regiões produtoras, especialmente no quesito das precipitações abaixo do esperado e ocorrência de geadas. No país, três estados plantam a terceira safra do grão. Aqui em São Paulo foram semeados 15.200 hectares de feijão. O grão é manejado em condição irrigada e apresenta, tradicionalmente, bons desempenhos quantitativos e qualitativos, especialmente por lançar mão de um manejo intenso no controle da mosca branca, que é a principal praga da cultura. A colheita está recém concluída, alcançando cerca de 31.900 toneladas, resultado menor que em 2019 e 2020, em razão da escassez hídrica, que também impactou lavouras irrigadas. De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Ângelo. Agora, informações do mercado financeiro, hoje bastante afetado por causa de uma dívida que vem da China, mexeu com o mundo inteiro. Dólar bastante valorizado, abrindo a sessão da semana. E o índice Bovespa, que é o principal índice que mede as negociações com ações na B3 de São Paulo, ficou abaixo de 110 mil pontos. Mais uma vez, ao vivo conosco, as informações de Walter Pulga Jr. Pulga, traduz pra gente, conta pra gente o que aconteceu aí. Olha, houve hoje uma valorização do dólar em todo o mundo. Pra você ter uma ideia, o chamado dólar índex, que é um índice que tem como referência o dólar frente a moedas como a libra, como o euro, como o dinheiro japonês, também se valorizou. Ou seja, o dólar índex passou de 93 mil e 200 pontos, estava na semana passada na faixa de 92 mil e 500 pontos. Portanto, houve uma alta do dólar frente a outras moedas do mundo, não só frente ao real. Agora, o que fez hoje o mercado mostrar preocupação com bolsas em queda em todo o mundo e com o dólar tendo forte valorização, é uma dívida muito grande que vence na próxima quinta-feira da Evergrande, que é a segunda maior incorporadora chinesa. É uma dívida monstruosa, 300 bilhões de dólares. Há um receio de que a empresa não consiga honrar esses compromissos e isso desencadeou um movimento de receio com o que pode ocorrer com o mercado chinês. Bom, há já indícios de consultorias inglesas de que o governo chinês deverá promover um socorro, fazer um aporte de recursos caso a empresa tenha dificuldades mesmo, como já se espera, para honrar seus compromissos. Mas isso trouxe intranquilidade para o mercado, de modo que o dólar no Brasil chegou a passar em alguns momentos de R$ 5,37. Chegou a bater R$ 5,37 mais R$ 70, pouco faltou para chegar a R$ 5,38. No final, terminou a R$ 5,35 com alta de 1,32%. Isso não impediu que o movimento internacional trouxesse as principais bolsas do mundo em queda. O mesmo ocorreu aqui. Veja, a nossa bolsa terminou agora há pouco com queda de 2,73%. O índice Bovespa recuou para a faixa de 108 mil pontos. A expectativa é de que ainda nos próximos minutos tenhamos aí alguns ajustes, mas o fato é que o nosso índice Bovespa perdeu e perdeu muito. Mas não só por conta da Evergrande. Também há muita preocupação com a alta de juros no Brasil e mais do que isso, com a alta do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, que incide também sobre operações na Bolsa de Valores. Fora isso, nós temos aí uma queda acentuada nos preços do minério de ferro. Isso já prejudica, desde a semana passada, os papéis da Vale. E os papéis da Vale também têm forte peso no mercado brasileiro. Lógico, a Vale perdeu hoje 3,74%. Nós já tínhamos tido uma forte baixa na semana passada e também tivemos uma queda nas ações da Petrobras. Os preços do petróleo recuaram durante os últimos dias. Isso trouxe também uma queda para os papéis da Petrobras, que hoje perderam 3,45% no fechamento dos negócios. Portanto, há um movimento de baixa. Esse movimento de baixa não ocorre só aqui. Importante ressaltar, bolsas nos Estados Unidos vieram em queda. Bolsas na Europa também tiveram queda. Há um ajuste hoje no mercado com receio de que haja problemas na economia chinesa. Mas vamos lembrar, o mercado financeiro trabalha com muita especulação. Portanto, é um momento de calma. É preciso esperar para ver o que vai ocorrer daqui a alguns dias. Ainda é muito cedo para avaliar se haverá mesmo problemas graves na China, como a princípio alardeiam os analistas de mercado. Ainda há muita preocupação com o que vai ocorrer lá. No entanto, é bom ter, vamos dizer assim, calma. Esse é o momento de calma. É esperar para conferir. Zaidan? Obrigado, Puga. A ministra da Agricultura já está de volta ao Brasil após reunião com ministros da pasta do G20, realizada na semana passada na Itália. Em rede social, a ministra disse hoje pela manhã estar otimista para uma semana intensa de trabalhos sobre o encontro em Florença. Tereza Cristina disse no sábado que as principais economias do mundo devem cumprir os objetivos do desenvolvimento sustentável e o acordo de Paris e apoiar os países que não têm condição para fazer a transição para uma produção sustentável. Segundo a ministra, o mundo vive um momento decisivo na trajetória global em direção ao desenvolvimento sustentável e que os países do bloco, o G20, têm condições de liderar a transformação para um mundo de crescimento econômico, inclusão social e gestão ambiental. Intervalo comercial, na sequência nós vamos mostrar que, embora com a suspensão temporária das exportações para a China, de carne bovina, nosso maior importador, os embarques continuam bastante aquecidos. Até já! 5 horas e 46 minutos no horário de Brasília, o Mais Pecuária volta com imagens ao vivo de Alta Floresta, no norte do Mato Grosso. Lá são 4 horas e 46 minutos, uma hora a menos em relação à Brasília. Neste momento, a tarde está com bastante sol, mas tem nuvens também. Mas sem previsão de chuva, segundo a meteorologia, temperatura em 40 graus neste momento. Comércio internacional. Na terceira semana de setembro, que foi a passada, a balança comercial registrou um superávit de 376 milhões de dólares para o Brasil. No mês, o saldo é positivo de 2 bilhões e 400 milhões de dólares. E no ano, o saldo mais do que positivo de 54,5 bilhões de dólares, resultado das exportações e das importações. E o Brasil, pelo seu agronegócio, pelos produtos do agro, tem essa ferramenta que é bastante responsável por esse saldo positivo. Como sempre fazemos, o desempenho dos produtos do agro na semana, começando pela soja. Vamos ver o que o Brasil exportou. Você vai ver na sua tela já já. 270 mil 140 toneladas por dia. Essa foi a média diária na semana passada exportada. No acumulado de 12 dias úteis em setembro, o Brasil já exportou 3 milhões e 271 mil toneladas, com alta de 33% na comparação a setembro do ano passado. João Pedro Couto e Dias, que está aqui conosco, está guardando o melhor para comentar as exportações de carne bovina e de frango também, que foram muito bem. Mas e a soja, João Pedro? Continua muito bem. Vamos passar dos 83 milhões de toneladas. Nesse ritmo, vamos chegar aqui em setembro com acima de 5 milhões de toneladas exportadas. Tem muita programação de navio chegando para o Brasil. A soja subiu de preço em dólar. E vamos chegar no fim do ano limpando os armazéns. Porque o volume exportado vai superar os 83 milhões, que era a previsão inicial. Muito bem. Milho. Vamos saber como foram as exportações de milho, ainda em queda em relação a setembro do ano passado. A queda é de 53%. Brasil exportou 141 mil, quase 141 mil e 500 toneladas por dia. No acumulado do mês, 1 milhão 697 mil toneladas embarcadas. João Pedro. É para cumprir contrato. O preço do milho no porto, em cima do navio, free on board, é menor do que em muitas regiões do Brasil. O pessoal deve ter feito contrato, deve ter amarrado alguma coisa em termos de prêmio e também em termos de dólar. O dólar está reagindo. Infelizmente, a nossa moeda perde valor, está perdendo valor. Talvez compense uma parte, mas o mercado interno hoje paga, paga mais, inclusive no Mato Grosso, do que o equivalente no Porto. Porque para você levar para o Porto hoje, você gasta no mínimo, Mato Grosso, mais de próximo a 20 reais por saca de milho para levar até o Porto. Quem está mais próximo da região que pode ir a Sinop, Sinop, Miritituba, talvez o custo do frete seja um pouco menor. Mas se você tiver que colocar em Santos, pesado. E Santos é o maior exportador de milho do Brasil. Vamos ver. A produção nossa caiu muito, especialmente a segunda safra. O consumo nosso está em alta. E infelizmente o Brasil também está importando muito milho, especialmente da Argentina e do Paraguai. Muito bem. As carnes agora, João Pedro, começando pela carne suína. Vamos saber que o Brasil exportou na terceira semana, agora de setembro, 5.500 toneladas. Já quase 66.590 toneladas exportadas. E alta, importante também, João, 53%. E eu vou chamar também os dados do frango, porque também foram muito bem, estão indo muito bem. 21.380 toneladas por dia. Já exportamos 256.000 toneladas, com alta de 40% em relação a setembro do ano passado. Essas duas carnes não tem nenhuma questão sanitária em jogo. Está tudo normal, tanto o frango como a carne suína. A carne suína é até surpreendente, porque a China, os relatos que nós estamos vendo da China, estão se aproximando da produção que tinham antes do surto de peça suína africana. E o preço caiu muito na China, no preço da carne suína. Mas, mesmo assim, o Brasil está exportando bem. Especialmente devem ser novos mercados, que a nossa ministra conseguiu, que devem estar ocupando um pouco o espaço que era típico do chinês. Frango. Frango, nós estamos com dificuldades. O que foi o maior comprador nosso, a Arábia, hoje ela já está bem lá embaixo. A China ocupou esse espaço de maior comprador. A China, desde que teve problema da peça suína africana, procurou aumentar a oferta de carne no mercado interno deles, para diminuir o impacto do custo para os chineses. E, com isso, ela estimulou a importação de frango. Até pé de galinha é um número impressionante. Se você olhar o número que nós exportamos de pé de galinha para a China, são milhões e milhões de dólares. Então, é um que não tem muito valor no Brasil, mas lá para eles é uma iguaria. Então, se vê, essas duas caras são importantes. E o preço médio dessas também melhorou. Parte porque o custo de produção subiu e subiu muito. 70% do custo de produção de suína e de aves praticamente se resume em dois produtos, milho e frango de soja. São dois produtos que sofreram muito a inflação nesses últimos 12 meses. Pois é, e mesmo sem oficialmente as exportações para a China de carne bovina in natura, os embarques estão bastante aquecidos. Vamos ver que o Brasil exportou na terceira semana de setembro mais de 10 mil toneladas por dia. Você vai ver já já a tela entrando na sua casa. 10 mil 870 toneladas por dia. João Pedro, já exportamos mais de 130 mil toneladas e com alta de 60% na comparação a setembro do ano passado. Agosto começou assim, a gente pensou, não, é a primeira semana, às vezes tem um resíduo do mês anterior, então ficaram inchadas, aí o mês terminou muito bem, agosto com recorde. Setembro começou assim também. Na segunda semana foram 12 mil e 500 toneladas. Média. De média. E agora, ah, não são 12 mil, mas são 10 mil e tantas toneladas, que é um número... Excepcional. Excepcional. Temos nove dias úteis ainda, João Pedro, em setembro. Cinco desta semana e mais quatro da semana que vem. Se você mantiver essa média de 10 mil toneladas, serão 40 mil com os... 90. Perdão, nove dias, 10 mil, 90 mil, claro, 90 mil toneladas com os 130 mil... 220. 220. De carne in natura, de carne in natura. In natura. Aí você tem mais córner de bife, tem mais uma série de outras coisas a mais. O mês passado foi 211 mil toneladas, o mês passado de agosto, total. Então, o número é muito bom, nós estamos olhando esse número. A grande dúvida no mercado é esses navios que foram embarcados depois do dia que levaram essa carne e vão chegar na China agora, essa semana. Qual vai ser o comportamento do governo chinês em relação a essas cargas que chegaram? Será que vai receber toda essa carne? Você vai ter que levar para Singapura, levar para Hong Kong, o mercado... Porque esperava-se que houvesse uma definição na semana passada, já que essa semana vai ter três dias de feriado na China. Hoje é um e para ter mais dois dias, até quarta-feira. Então, tudo isso está atrasando essa deliberação. Não tem lógica nenhuma, porque essa questão dos casos... São dois casos de vaca, de vaca velha, que morreram de uma situação atípica de vaca louca. Não tem nenhum problema, não é nada contagioso. Mas, quando os caras querem botar chifre na cabeça de régua, eles põem. Então, talvez seja a dificuldade. E o preço médio, não sei se você está na tela aí... Vamos colocar o preço médio também, que merece destaque. Mais de 40% em relação a setembro, quando a tonelada estava em 4.095 dólares. Hoje, 5.810 dólares. Ou seja, o preço da carne... Há críticas aqui no Brasil de que a carne está cara, mas o preço da carne está elevado, não só da carne, mas de alimentos está alto no mundo inteiro, João Pedro. Não, e se você ver esse preço aí, não tem nenhum outro país, a exceção da Índia, que é meio complicado, que possa produzir carne igual ao Brasil. Se você olhar o preço da rouba na Austrália, de acordo com o Scott, fala que em 110 dólares a rouba, a nossa está 56. É o mesmo preço praticamente na Argentina, só que a Argentina está com dificuldades políticas muito sérias, de cotas, etc., que cria quebra de contrato, uma série de problemas. Nós não temos isso, e nós estávamos exportando normalmente. Então, o Brasil cada vez se consolida como grande player do mercado internacional. A nossa ministra, quando a gente comentou na abertura da reunião lá na Itália, ela falou que no Brasil a questão de sustentabilidade é uma coisa que está presente em todos os momentos. E na carne bovina também não é diferente. O nosso boi é 90% em cima de capim, 10% é o tempo que ele vai terminar só para dar um acabamento. Então, é diferente comparado com o animal americano, que o bezerro sai do desmama e já vai para o confinamento, em cima de grão o resto da vida. Então, nós não. Nós temos uma sustentabilidade de uma carne que é saborosa, que é boa, sadia. E agora vai ter as dúvidas que tem a respeito do comportamento chinês, já que ele responde por 40% das exportações do Brasil. João Pedro, esse assunto nós vamos falar daqui a pouquinho, você vai voltar conosco, porque a indústria frigorífica hoje diz que está parada. Na expectativa dessa definição, volta ou não volta a exportar para os chineses. Enquanto essa expectativa está evidente, o número, o volume exportado continua bastante aquecido. Tem uma entrevista do presidente da Associação dos Frigoríficos de Mato Grosso que fala sobre isso. João Pedro comenta daqui a pouquinho aqui no Mais Pecuária. Obrigado, João. Até mais. A Associação Brasileira da Piscicultura, Peixe BR, informou que animais, peixes de cultivo, não provocam a chamada ou não têm a doença da urina preta. O assunto está em evidência depois do registro da doença em estados Amazonas, Bahia, Ceará e Pará. Veja o que disse o presidente da associação, a Peixe BR, o Francisco Medeiros, sobre a produção de peixe em cativeiro. A criação de peixe de cultivo no Brasil, em especial de estilapia, tanto aqui, obedece uma série de critérios técnicos estabelecidos pelos órgãos reguladores, principalmente pelos órgãos ambientais de defesa agropecuária. Com isso, nós temos um produto de excepcional qualidade, produzido em uma água controlada e de boa qualidade, para que tenhamos resultados econômicos, além de um controle da produção até o abate pelo órgão de defesa agropecuária. Os peixes de cultivo, em especial o tambaqui, a tambatinga e a tilápia, eles não apresentam a doença de ráfia, a doença da urina preta, em funções das condições em que eles são criados, que são ambientes de viveiros, controlados do ponto de vista de qualidade de água e com uma alimentação equilibrada, balanceada, que é a ração para peixes. Muito bem. Obrigado ao presidente da associação, a Peixe BR. Voltamos a falar da pecuária. A Agrifato Consultoria sinalizou hoje que o mercado físico do boi gordo vai voltando aos poucos a velha dinâmica de preços. Segundo analistas da Agrifato, alguns pecuaristas resistem à pressão feita pela indústria sobre a rouba, o preço da rouba, enquanto outros fecham poucos negócios de olho na fragilidade do mercado. A empresa de consultoria traz outro dado que sinaliza a mudança de mão. Segundo analistas, a referência de preços terminou a semana passada em torno de R$ 305,00 por arroba em São Paulo, valor acima do que havia sido registrado no início da semana passada. Também nesta sexta-feira, o contrato futuro de boi gordo, com vencimento para outubro, negociado na B3, fechou cotado a R$ 306,05 por arroba, com alta de mais de 0,5% na sexta-feira, na comparação com o dia anterior. Outro sinal positivo se deu no mercado atacadista paulista de carne bovina, onde as vendas, na semana passada, foram classificadas como normais, levando-se em consideração o cenário atual do comércio varejista. A carcaça casada bovina passou por novos reajustes e fechou a semana cotada em R$ 19,10 o quilo, de acordo com a Agrifato. O Canal do Boi transmite nesta sexta-feira o 11º leilão Essência da Raça Cindy. Primeira etapa, serão duas etapas. E a partir da segunda-feira que vem, dia 27, a tradicional, tradicionalíssima, vou até mudar aqui, a tradicionalíssima Semana Cindy Castilho. Nós vamos conversar com o Silvestre Marinho, já está aqui conosco. E o Silvestre está em Londrina, né? Ele é rápido, até poucos dias estava aqui, já está em Londrina. Vamos saber os detalhes da Semana do Cindy. Silvestre, muito boa tarde. Boa tarde, meu amigo Zaidan. É que sábado eu estava aí, né, Zaidan? Sábado a gente já realizou o leilão do Sr. Estonquirino pelo Agrocanal, que por sinal foi um leilãozaço. R$ 23 mil de média nos reprodutores, 90 reprodutores, e R$ 13 mil na média das vizerras, né? Isso tudo com a transmissão do Agrocanal. O Agrocanal fazendo aí um trabalho extraordinário em prol do melhoramento genético. Esses dois canais do SBA, tanto o canal do Boi como o Agrocanal. No Agrocanal também, a gente faz leilões de excelente resultado, tá certo? É isso aí, Zaidan. Ô, Zaidan, o evento começa agora, na sexta-feira, com a 11ª edição do leilão Essência da Raça Cinti, o leilão mais tradicional aí da Raça Cinti. E esse ano com uma novidade, né? Em duas etapas. A gente vai fazer na sexta-feira... Atenção para o horário, hein? É, até aqui nos caracteres está errado, ó. Sexta-feira, às 13 horas. Arruma pra mim, hein, caracteres? É, sexta-feira, às 13 horas, o leilão é à tarde, né? À tarde, atenção para o horário. À tarde, o leilão Essência da Raça Cinti, né? Com transmissão do canal do Boi. E no sábado, no sábado a gente tem também no... Aí sim, no Agrocanal, né? No Agrocanal, às 13 horas, também. Os dois leilões da tarde. E à noite, a hora que a gente termina a bateria das fêmeas, a gente já miga para o canal do Boi e começa aí... Sábado é Agrocanal. Sábado, às 13 horas, é Agrocanal. É a primeira participação nossa, a gente vai organizando, não tem problema nenhum. Sábado é Agrocanal, às 13 horas. Às 19 horas, lá das 19, 19 e 30, aonde vai estar terminando a bateria das fêmeas, aonde vai estar terminando a bateria das fêmeas, a gente entra aí com o leilão inédito de 50 reprodutores de arrancar o pica-pau do oco. Esse leilão, aí sim, com a transmissão do Canal do Boi. Isso tudo no sábado. E aí, a gente, na segunda-feira, a gente já começa com a tradicional venda, antes, chamada vitrine, que o Sindicat Chilho foi um dos pioneiros a fazer essa venda no Canal do Boi. Depois vitrine, depois virou semana Sindicat Chilho. A gente está indo aí para sexto ano de vendas lá no Sindicat Chilho. Então, uma qualidade extra e você confere tudo aqui no Canal do Boi. A hora que estiver no jeito aí, pode colocar para mim o lote 1. Se não tiver baixado ainda, pode entrar com a bateria de reprodutores aí também. Aí, ó, lote 1. Lote 1. Essa doadora, eu levei um susto para falar a verdade. Como esses animais que eu estou mostrando aqui é o da etapa de sexta-feira, muda para mim, por favor, canal. Coloca isso. Esses animais aí é da bateria de sexta-feira às 13 horas, hein, Brasil? Anota aí. É um horário novo aí, né? O ano passado já foi às 13 horas, né? E esse ano também, às 13 horas, a gente está mostrando aí. Eu estava falando, eu tomei um susto quando eu vi aí que o Adalde colocou a grande gacheta à venda. Porque é uma doadora que não vende. É uma doadora que faz falta para qualquer criador desse país, inclusive para o Sindicat Chilho, né? Então, para quem quer começar na ponta da ponta da ponta da pirâmide, né? Na raça síndica, a raça que mais cresce por todo o resultado que vem apresentando, né? Para quem quer começar na ponta, pode ter certeza que sexta-feira é o dia. E a gente coloca essa grande doadora, né? A beleza plástica dela é fantástica, igual a Daudio fala. Olha a beleza, a morfologia dela, né? A funcionalidade dela. Olha os uísques e os ilhos dela, né? Olha a linha de dorso dela, a carcaça dela, a raça dela. Essa doadora é fantástica. Essa doadora da raça de Sindicat, da aula de Sindicat, né? Olha o leite dela. Olha o leite, olha a estrutura dela. É doadora que não se vende jamais. Agora, já que o Adáudio colocou para vender, já que o Adáudio colocou para vender, aí, amigo criador, você que está nos acompanhando, você não pode perder essa oportunidade em ficar sócio desse monumento, dessa doadora ícone da raça Sindicat, né? Ela é fantástica, ela é maravilhosa, ela é filha do registro, na bauxita, que é índio, né? E detalhe importante, ela é nova, ela é de agosto de 2015. O peso dela, 703 quilos, e olha como caminha bem. Olha a produção dela, olha a produção da grande gacheta, né? Olha o leite dela, né? Ela é deca 1, ela está parida de fêmea do guerreiro. E para finalizar a conta aí, ela é a 2x2. Ó, é o seguinte, ó, ali você joga um carteado bruto no lombo dela, né? Essa doadora é maravilhosa, gente. Isso não existe, né? Não existe. É doadora que não se vende jamais. E a qualidade do bezerro que está no pé do guerreiro? Olha a qualidade desse bezerrão aí. Então, anota na tua agenda, 13 horas da sexta-feira, hein? Dia 24, agora com transmissão do Canal do Boi. Quer ver uma outra doadora também, que eu não acreditei? Olha aí, olha a amplitude dela. Olha a amplitude dela, é impressionante. Coloca para mim aí o lote 2. Coloca para mim aí o lote 2. Chegou o lote 2. Quem que é o lote 2? Lote 2 é outra doadora também, hein? O Adáudio, nesse leilão, ele passou dos limites, de todos os limites possíveis. Porque ele abriu, ele escancarou as porteiras do Síndico Caxílio. Olha essa doadora aí também, a Germana. A Germana, que é filha do Univale, só para vocês entenderem aí, o Univale é o pai do guerreiro, né? E é o pai também da grande Germana, né? Uma doadora também extraordinária. Ela tem o IAB-CZ de 20, ela é DK1, 650 kg. Ela é de agosto de 2015 também. Univale na Paola, doadora fantástica, né? Em Vaca Major. Ela está a prenha do Jacaré da Estiva. E ela é a 2 também. Outra doadora também, que não é animal de vender. Aí a gente tem a Lotus, a gente tem a Ipitanga, é que não deu tempo de mostrar aqui, ó. Mas durante a semana, nós temos a Blenda, nós temos a Juritinga, nós temos a Moeda, a Laçada, né? A gente tem a Juba, a Jarina, a Jandaia. Várias doadoras nesse leilão que a gente está comercializando agora na sexta-feira. Com certeza, o principal leilão, o maior leilão da raça Cindy é já realizado, já. E aquilo que eu falei, o Adalde, ele passou do limite, né? Ele passou. Ele abriu as porteiras mesmo. Está colocando tudo o que tem de melhor no seu plantel. E vale todo esse sacrifício, né? A raça que mais cresce nesse país. Então, para quem quer entrar na ponta, para quem daqui a pouquinho brigar de frente com o Adalde Caxias, quer entrar na raça sexta-feira agora, você já vai comprar o que tem de melhor já, tá certo? Então, está dado o recado aí, sexta-feira às 13 horas, sábado às 13 horas também, pelo Agrocanal. Aí é o Agrocanal com a Sky, com a NET 690. À noite, um leilão inédito de reprodutores, que é o leilão aí, é o leilão aí, é os 50 mais, os 50 melhores reprodutores lá do Síndico Castilho, né? Começa aí à noite também. Então, é imperdível a programação da semana Síndico Castilho, que já começa na sexta-feira já, espancando na qualidade, né? Todos os detalhes, você pode entrar em contato aqui com a Conecte Leilões, conecteleilões.com.br, ou pelos telefones, ou pelo WhatsApp. Estamos à disposição de vocês, tá certo? Não perca esse grande evento, esse evento que, com certeza, vai marcar história na pecuária, no melhoramento genético da raça Síndico. Anota aí, dia 13 agora, desculpa, sexta-feira agora, às 13 horas, começa lá o Essência da Raça Síndico, e você não pode perder, esse é o nosso convidado especial. Meu amigo Jorge Aydan, muito obrigado pelo espaço concedido aí, pra gente estar apresentando esses animais, e falar um pouco da história do Síndico Castilho, essa história tão vencedora, tão brilhante, né, na pecuária. Grande abraço, é com você, irmão. Obrigado, Silvestre Marinho. Intervalo comercial, já voltamos. Seis horas e treze minutos, agora, direto de Sinop, no norte do Mato Grosso, os destaques da Ricardo Nicolau Leilões. Muito boa noite, Adriano e Dival Filho. Boa noite pra vocês, Aydan. Boa noite para os amigos que nos acompanham agora pelas lentes do Sistema Brasileiro do Agronegócio. A gente chega trazendo informações, trazendo oportunidade de negócio. No dia 30 de setembro, a gente tem uma oferta muito bacana de reprodutores. São 80 reprodutores, nelore P.O., animais que são chancelados pela ABCZ e também pelo Gene Plus da Embrapa. Eu estou falando, é claro, do Sr. Shiro Nishimura, eu estou falando da Fazenda Araponga, que vem com a Torama, que eu vou te falar um negócio. Tá um espetáculo, menino. Você quer ver só aí, o lote 1 já chegou. O lote 1 são mil e vinte e três quilos. 1.023 quilos. Ele é um touro geração 2018. 138 para a área de olho de lombo, tá certo? 3.71 para marmoreio. E 10.64 para a espessura de gordura subcutânea, tá certo? É um touro que estava sendo utilizado lá no repasse da fazenda. Vem geração 2018, animal jovem, né? Ele vem com 18.83 de QG, de índice de qualificação genética. E ele é top 5%, tá certo? E é um lepa de um touro, né? 40 de bola, realmente nos chama muita atenção. Ei, Sr. Shiro Nishimura, eu vou te falar um negócio, viu? Parece que pegou a manha do negócio. Pegou a manha para fazer touro, hein? O lote 1 está aí na tela. Nós temos também o lote 2. Deixa eu mostrar para você o lote 2. Você que está me acompanhando, a senhora, o senhor que está nos assistindo, ó, qualquer dúvida que você tiver, quer fazer cadastro, quer consultar rotas de frete, tem alguma dúvida, nosso telefone está à sua inteira disposição, 6635320077. Fale diretamente com a nossa equipe, tire todas as suas dúvidas. A turma comercial está aqui na ponta da linha, só te esperando para você manter o contato e fazer bons negócios. Está aí o lote 2. O lote 2 é um filho do Roate, em vaca 7308. Esse aí vem com 149 para a área de olho de lombo. Obviamente que esses dados que eu estou te passando é da ultrassonografia que foi feita antes do leilão e não no sobreano. Nós temos duas ultrassonografias de carcaça, é importante a gente ressaltar isso. Nós temos os dados que são feitos ao sobreano, que é o que abastece o programa, e nós temos essa ultrassonografia que é feita próximo do leilão. Então esses dados que eu estou te passando são da ultrassonografia que é feita próximo ao leilão. Lembrando e ressaltando que o senhor Shiro Nishimura, a Fazenda Araponga tem um trabalho focado em avaliação de carcaça. Ela tem um trabalho focado em carne de qualidade. Então naturalmente e selecionados geneticamente, os animais apresentam essas características. Pontuado? Esse é o lote 2, 649 de área de olho de lombo, ele que vem com 3.70 de marmoreio e 17.77 para a espessura de gordura subcutânea. É um touro meio por cento também, um touro top meio por cento, vem com 1.010 quilos, 43 de bola, Caleb. Caleb, sempre presta atenção, 1.010 quilos, Caleb. 1.010 quilos, menino. É um lepa de um touro. Nós temos também lá, deixa eu mostrar para você o lote 6, e agora a gente entra na bateria dos mais jovens. Essa aí não serve muito de parâmetro para nós, e serve também porque ela está fechando 3 anos. Mas assim, o que é isso? Para uma autonoma que estava sendo utilizada no repasse lá, ela está um espetáculo, né? Vamos combinar, vamos combinar. Agora nós entramos na bateria dos mais jovens, o lote 6, que você vai vendo aí. O lote 6 fechou dois anos agora, ele é de 8 de 2019. Ele vem com 111 de área de olho de lombo, é um filho do gradual em vaca USP, vem com 3.74 de marmoreio e 11... Gente do céu, isso aqui está certo? Nossa, a 11 é o outro. Mas esse aí vem com 4.81 de espessura de gordura subcutânea. Esse touro, tá? E ele também é um touro top 0,5%, top 4%, 747 quilos e 43 de bola. Eu estou falando para você das avaliações de carcaça. Para você que quer fazer bezerros de boa qualidade, para você que quer fazer fêmeas mais precoces, o que é isso? É dois minutos e meio, Caleb? É dois minutos e meio? Tá, você vai vendo aí. Então esse é o lote 6. São animais que nos chamam muito a atenção. Racial, fantástico, né? Não dá para entender o que o Caleb está fazendo, não. Tá, o lote 6. Escreve, Caleb, escreve. Nós temos também o lote 7. Eu tinha o Cairo antigamente aqui no meu estúdio como meu assessor. Agora é o Caleb, né? O Caleb é igual o Louro José, Panamaria Braga. Tá, e o lote 7 agora. O lote 7 é um filho do Hassan em vaca roate. Ele vem com 119 para a área de olho de lombo, 119 para a área de olho de lombo, 3.74 e 11.35 de espessura de gordura subcutânea. E aí você que está me assistindo pensa assim, tá, beleza Adriano, você está me falando um monte de coisa, um monte de número, eu não sei para nada que serve isso, eu não sei como é que eu vou usar, e daí? Como diz o outro, né? Para que me serve isso? A questão é muito simples. Quando a gente fala desses números, por exemplo, de área de olho de lombo, isso são características rentáveis para você. Quando a gente fala de área de olho de lombo, animais que têm uma maior tendência a produzir uma maior área de olho de lombo, isso está diretamente ligado a rendimento de carcaça. É de você fazer mais com menos. A gente está vendo aí em tudo quanto é lugar a lavoura chegando. E ela vem chegando de forma muito firme. Então, se você não fizer uma pecuária lucrativa, meu amigo, o negócio para de valer a pena. Então, faça mais com menos. Utilize essa Torama que produz uma bezerrada de boa qualidade, produz fêmeas mais férteis. A gente sabe que a gordura, a espessura de gordura subcutânea está diretamente ligada à fertilidade das fêmeas. Então, não perca, participe deste evento, participe deste leilão. No dia 30 de setembro, transmissão do Canal do Boa e você, amigo, é o nosso convidado para essa oferta. Qualquer dúvida, 6635320077 ao telefone para você fazer bons negócios. Zaidan, a você, a toda a sua equipe, para quem sempre está nos acompanhando. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Grande abraço, Adriano Edival Filho, da Ricardo Nicolau Leilões. Tem um assunto bastante importante. Talvez mais importante desta edição do Mais Pecuária, que é o seguinte. Hoje, no programa Bom Dia, Produtor, eu conversei com dois representantes da pecuária de corte de Mato Grosso. Nós vamos rever trechos das duas entrevistas. Vou colar as duas, trechos das duas. Eu comentei com o diretor técnico da Acrimat, que é a Associação dos Criadores do Estado, que nós demos, aqui no Mais Pecuária, na última sexta-feira, que o mercado apresentava sinais de recuperação de preços do boi gordo depois das quedas, seguidas dos casos atípicos da encefalopatia espongiforme bovina. O Francisco Manzi comenta esses fundamentos, ele concorda com isso, você vai ver já já. E depois, na sequência, você vê a fala do presidente do Sindicato dos Frigoríficos de Mato Grosso, o Sindifrigo, o Paulo Belicanta. Ele fala do atual cenário e de como a indústria frigorífica trabalha os preços de compra do boi gordo no Estado. Vamos ver. Um dos sinais positivos que eu mencionei está no fato, pelo menos duas coisas. Primeiro, a redução nas escalas de abate, ou seja, logo, logo, a indústria frigorífica vai ter que voltar às compras. Estamos chegando no período quente do ano, mais quente do ano, que é o verão, que começa nesta semana, e nesse período o consumo de carne bovina é maior. Esse é um sinal positivo de que nós teremos uma recuperação dos preços do boi gordo. O outro sinal positivo veio do balizador de preços do GPB da Tagro, que diz o seguinte, está diminuindo a diferença de preços das praças em relação à praça de referência que é São Paulo. Ou seja, o diferencial de base está se encurtando. E o balizador diz o seguinte, que é normal ver esse cenário. Quando existe esse encurtamento do diferencial de base, a praça paulista tende a despontar. E com isso, levando as demais praças também. O que o senhor pensa sobre esses dois fundamentos? Não, essas são análises corretíssimas. A gente tem que entender também que, além de tudo isso, nós temos 70% do nosso mercado, ainda é mercado interno. E nós já notamos um reaquecimento da economia, as aulas voltando, o aumento dos empregos. Como a gente gostaria, mas já de forma significativa. E isso, quando a pessoa recupera o emprego, não é, Zaidan? A primeira coisa que ela faz é um churrasco. Então, além das exportações, o mercado interno, que é muito importante. Eu acho que nós estamos num momento ímpar e muito indefinido. É importante que as notícias cheguem com realidade, e não dentro de expectativas ou de supostas verdades. Na verdade, neste exato momento, nós estamos com uma grande interrogação. A indústria não consegue se localizar ainda. Houve algumas notícias ou expectativas na quinta e sexta-feira, com uma possível volta eminente do mercado chinês. Isso não ocorreu, de forma que nós voltamos àquele status anterior. totalmente inseguros e sem, neste momento, termos um destino para aquela mercadoria que nós enviávamos à China até alguns dias antes do episódio. Se nós avaliarmos que enviávamos 100 mil toneladas mês para a China e considerarmos 24 dias úteis de produção, você tem aí a produção de 120 a 140 carretas de carne sendo processadas por dia para aquele mercado. Isso nos cria uma interrogação muito grande, porque não há um outro mercado, e tampouco o mercado interno suportaria todo esse produto. Como é que estão as indústrias hoje? O que a indústria tem dito para o pecuarista, aquele que engorda, que vende a matéria-prima? Olha, muitas indústrias suspenderam os abates, que eu acho que era a parte essencial a ser feita. Tanto a indústria deveria ter suspendido, quanto o pecuarista, segurado um pouco mais o animal, ainda que com algum custo que possa ser considerado grande. O melhor que se tem a fazer, ou se tinha a fazer, era um time, um tempo aí, para que as coisas voltassem a se alinhar. Uma adaptação sem o mercado chinês é algo que vai demandar muitos cuidados, e você não tem como voltar com os preços anteriores. A expectativa toda é de que isso não se prolongue por muito tempo, no entanto, a realidade do momento é o mercado que se tem no momento. E aí você tem um diferencial muito grande entre o mercado interno e aquilo que você fazia com uma exportação, com dólar de 5,20, 5,30. Então, o momento é de insegurança, de incerteza. Para você comprar um animal hoje, você tem que comprá-lo, sabendo que você vai processá-lo amanhã, dentro de um determinado mercado. E esse mercado que temos exige ou obriga a indústria a pagar muito menos do que aquilo que ela vinha a pagar. A expectativa da China muda alguma coisa no perfil comprador da indústria? Porque a China exige animais até 30 meses de idade. Agora a Rússia também quer o mesmo segmento, comprar animais jovens. O que muda a partir dessa informação até que haja o retorno das exportações para os chineses? Como a indústria frigorífica se reposiciona no mercado, pelo menos neste momento? Olha, nesse aspecto dos 30 meses, nós temos que constatar a grande evolução do rebanho brasileiro. Você, alguns anos atrás, se você falasse em 30 meses, você não abateria 50% dos animais atendendo essa expectativa. hoje nós temos abatos que vão a 90%, 90 e poucos por cento, uma média de 75% a 80% de animais já enquadrados nos 30 meses. E a evolução do rebanho, a evolução da pecuária, a chegada da realidade em que você termina o boi a coxo, ainda que ele seja um animal de pasto, mas ele tem um acabamento dos últimos 90, 100 dias no coxo. E isso tem trazido os animais nossos há 20 meses, 18, 24. Então, não há uma grande alteração por conta deste fator. Este fator nos garante uma qualidade de produto e uma sanidade de rebanho é muito grande. Você, ao abater animais até 30 meses, o teu risco é zero de alguma incidência, de um mal maior, que poderia ser provável, adivinho, de um fator como esse que nós vivemos de alguns dias. Uma suspeita que não se realizou e que não vai se realizar no rebanho brasileiro, com certeza. Mas aquilo que você impede, o fato de ser os 30 ou não, nos abatos que nós temos que seguir esta semana, você não terá grandes alterações. Muito bem. Essa conversa foi hoje pela manhã, no Bom Dia Produtor. E, mais uma vez, eu estou aqui com o João Pedro para comentar. Primeiro, a expectativa da Acrimat, a Associação dos Criadores de Mato Grosso, que concorda com essa sinalização do mercado, que nós vimos desde a semana passada, de uma mudança de mão, de uma... voltando o mercado a ser como antes, aos poucos. Por enquanto, ainda não. São Paulo registrou, não é, João Pedro? R$ 305,00 por arroba, na semana passada. Está ainda abaixo do que era antes, mas, pelo menos, bem acima da queda de preços, com aquela pressão dos casos da doença. Temos ainda a expectativa da indústria frigorífica, que acha que os preços não voltarão como eram antes, mas também na expectativa da volta da China. A Agrifato preparou um estudo aqui, João, rapidamente eu vou falar, dos países que ainda têm alguma restrição depois desses casos da doença. Arábia Saudita, que já retomou as compras. A China, que ainda não definiu, você citou muito bem dos feriados que tem na China esta semana, mas a expectativa para esta semana do anúncio da retomada. O Egito, que tem considerações à certificação halal, também está com uma... ainda não retomou do jeito que estava. São informações extra-oficiais de que os egípcios voltaram a comprar. O que mais? Nós temos o Indonésia, Irã e Filipinas também nessa situação temporária de não ter a normalidade nas importações. Como é que você traduz isso tudo, João Pedro? Verdade, a China vai ter que voltar a comprar. Não tem onde buscar a minha carne no mercado mundial. Não tem. A nossa carne, a rouba em dólar, é a menor preço, só perde, nós estamos acima só dos indianos. Os indianos têm problemas sérios de questão sanitária, de qualidade de carne e tal. E o Brasil não. O Brasil tem qualidade de carne, tem preço, tem quantidade e respeita contratos. Coisa que os argentinos que tiveram uma dificuldade agora, tiveram que, por questão política, mudar toda a programação de exportação deles. A Austrália, o preço das carnes na Austrália, das carnes, não é só de bovino, todas as carnes, subiu de forma astronômica. Fala-se que a rouba na Austrália vale 110 dólares. Então, não tem onde buscar. E outra coisa, o grande consumo, as grandes importações do chinês é no último trimestre. até para formar estoque para atender o grande feriado deles, que é o Ano Novo Lunar, lá em janeiro. Então, eles vão ter que importar. Agora, o que está havendo, na realidade, é uma queda de braço de preço. Eles estão tentando usar esses argumentos, os importadores, para tentar fazer reacordo, acertar. Porque, e mesmo assim, está subindo. Agora, no mês de setembro, está em 5.810 a tonelada. 40% maior do que estava um ano atrás. Então, ele não está conseguindo. Então, e outra coisa, quando o produtor fala em segurar preço, não é só que ele queira segurar. Muita vez, ele precisa segurar. Ele comprou um boi magro mais caro. Uma ração, hoje, para você botar uma diária de confinamento, é 14, 15, 16 reais. A dificuldade de comprar milho, fará de soja, DDG, tudo subiu e subiu bastante. Então, ele tem um custo de produção alto. E outra coisa, a própria indústria reconhece a melhoria da qualidade da carne brasileira. Hoje, você não tem, você tem uma oferta de carne de qualidade excepcional. Carne que tem sabor, carne macia, vermelha, suculenta, que é o que o consumidor quer. Nós não compramos mais, o nós, que eu falo, mercado interno brasileiro, é por questão de renda. A renda no brasileiro está em situação complicada. Desemprego, subemprego, você tem hoje uma população de quase 100 milhões que tem dificuldade de renda para o dia a dia. E associado a isso, um problema de inflação. A inflação atrapalha, porque ela aumenta o custo da despesa da pessoa e nem sempre ele consegue aumento de renda equivalente. E você vê alguns setores como combustíveis, como energia, uma série de coisas que subiram 30%, 40%. Então, isso atrapalha o mercado interno brasileiro. Então, o que segura? Segura que você tem uma oferta muito restrita, nós estamos vivendo uma seca histórica, talvez a maior seca da crise hídrica nos últimos 90 anos, de acordo com algumas informações que falam. E você não tem pasto hoje, você não tem, quem está entregando o animal pronto é animal de coxo. porque ou ele compra feno aí a 90, 100 reais um rolo de 300 quilos para poder dar volumoso e o resto é coxo. No centro-oeste, que é o grande polo criador, não tem pasto. Se for rodar, eu rodo esse estado inteiro, converso com o pessoal de Mato Grosso, converso com o pessoal de Goiás, está tudo seco, está no chão, está demorando para voltar a chuva e isso, o processo para ter boi de capim não é para amanhã. Você vai ter, agora começa, quando começar a chover no mês que vem, começa a brotar, o gato está com fome, ele começa a colher aquelas folhinhas que estão saindo de paz, ele vai conseguir acumular peso no fim do ano para janeiro. Então nós temos um período que normalmente há um maior consumo, tanto interno, porque tem 13º, férias e tal, que dão um pouquinho mais de renda para o brasileiro e ele vai comer mais. Como falou o cara, voltou para trabalhar, ele vai fazer um churrasquinho com a família para comemorar. E você tem do outro lado, você tem as exportações que estão boas, mesmo com todo esse problema, a média nas últimas três semanas de setembro é muito boa. Nós estamos falando de chegar acima de 200 mil toneladas de carne in natura e tem as outras carnes. E nós falamos muito em China, mas você vê outros mercados como os Estados Unidos cresceram 92% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, janeiro, agosto, o americano paga 7.600 dólares em média da tonelada de carne nossa. Então, você tem a própria Filipina, outros países que estão comprando. Agora, por trás disso há uma queda de braço para reduzir o preço em dólar, com certeza o absoluto está acontecendo. Chinês, Egípcio, todo mundo está querendo derrubar para tentar comprar para um preço menor. Mas é difícil o frigorífico conseguir fazer um milagre de reduzir o custo dele. João Pedro, mudando um pouquinho o nosso assunto aqui, o nosso coordenador de jornalismo, o Valdecir Cremon, mandou a informação que saiu agora à tarde da confirmação de um caso de peste suína africana no Haiti. isso reforçou o estado de alerta das indústrias brasileiras, a ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, já está fazendo de tudo para aumentar, porque o estado de alerta já estava, já estava vigente. Ministério da Agricultura, secretarias estaduais de agricultura, secretarias municipais de agricultura, todo mundo trabalhando. foi um efeito conjunto muito importante aquele caso que surgiu depois de 40 anos na América agora, recentemente, e agora ainda mais a ABPA aumenta o seu estado de alerta. É importante a gente fazer esse dever de casa, João Pedro, para que essa doença que está longe não chegue a ameaçar o Brasil. A República Dominicana e a Haiti é uma ilha. são juntos na mesma ilha, deve ter uma fronteira física entre os dois. O problema do Haiti até demorou para chegar lá, porque o Haiti está em uma situação extremamente complicada, mataram o presidente lá há pouco tempo atrás, a questão política está complicadíssima, a miséria do Haiti, terremoto, é complicado. E o risco que pode ter é que está havendo uma migração em massa de haitianos para outros lugares. Aqui no Mato Grosso do Sul, volta e meia, pegam o pessoal na região de Corumbá, entrando haitiano, porque eles estão procurando um local para trabalhar, para sobreviver o risco e trazer alguma coisa, alguma carne, algum resíduo de carne de suína. Isso tem que ter um cuidado excepcional. Hoje, nos aeroportos, parece que há um cuidado muito acima do normal, vamos falar assim, com resíduos de avião e tal, para dar um fim para não ter risco de contaminação. barreira sanitária vai ser cada vez mais uma grande dificuldade. Se houver qualquer problema sanitário no Brasil, a primeira coisa que fazem é os países tentar cortar as importações até que haja relatos, uma questão técnica bem esclarecida. Essa peça suína tirou a Alemanha do mercado, não tirou o Zé da Silva, tirou a Alemanha do mercado por questão de peça suína africana em javali, não é nem em porcos comerciais, em javali e que tirou a Alemanha e até hoje não conseguiu voltar ao mercado chinês. Vamos continuar com essa expectativa positiva de que as barreiras estarão firmes para evitar que isso chegue aqui ao nosso país. Duas criações que também fazem muito esse controle é tanto a aves como suínos. É que você tem muitos suínos em alguns locais no Brasil que são criados meio extensivamente, pequenos produtores e tal. Esse que é o risco, porque as granjas o pessoal tem o cuidado de controlar a entrada de pessoas, de origem e tal. Agora, na China, o que foi o grande responsável pela disseminação da peça suína africana foi as criações pequenas e infelizmente o pessoal não tinha como controlar tão fácil. E o único remédio que tem é o abate sanitário. João Pedro, obrigado, viu? Bom trabalho. Até amanhã. Eu vou para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho o destaque para o leilão de quarta-feira agora, o Nelore do Coração. Até já. Agora são seis horas e quarenta e quatro minutos no horário de Brasília. O Mais Pecuária volta com imagens ao vivo de Minas Gerais. Divinópolis. Você, produtor rural da região, interessado no clima, está em Divinópolis. Uma imagem bonita da noite em Divinópolis, mas sem previsão de chuva. O mais importante para o produtor é isso. Infelizmente, sem previsão de chuva para a região de Divinópolis. Temperatura já esteve na casa de 35 graus até agora há pouco. Agora natural que caia um pouco, mas mesmo assim muito quente em Divinópolis, Minas Gerais. Nosso destaque agora é o leilão que você vai ver aqui no Canal do Boi nesta quarta-feira à noite. É o 11º Leilão Virtual Reprodutores Nelore do Coração. Oferta de 80 touros Nelore PO avaliados e aprovados pelo PMGZ, que é o Programa de Melhoramento Genético das Raças Zebuínas, coordenado pela ABCZ. A realização é da Capitaliza Mais Leilões. E eu estou aqui com o promotor. Mais uma vez, um prazer receber aqui o doutor Rezala Elias Júnior, que é médico cardiologista, daí o nome do leilão dele. E está muito bem acompanhado pelo doutor Leonardo Vieira, da Dueto Consultoria. Muito boa noite a vocês. Obrigado pela presença. Está chegando a hora. Vamos falar um pouquinho e principalmente mostrar os animais. Doutor Rezala. Boa noite, Saida. Boa noite, pessoal do Canal do Boi. Nós estamos mais um ano aqui para falar do nosso leilão, décimo primeiro leilão do Nelore do Coração. Nós faremos esse ano a promoção junto com o Nelore da Nova Luz. O Elton é que representa essa marca e nós traremos 50 e alguns touros e o dele mais 20, né Leonardo? 18 touros. 80 no total. Então, 80 no total. Então, nós estaremos trazendo aí a remate e a avaliação dos nossos clientes, dos nossos amigos e dos pecuaristas em geral. Acreditamos que esse ano nós temos aí uma tourada muito bem apresentada, muito igualada e quem vai falar para você das qualidades do animal é o Leonardo que conhece isso muito melhor do que eu. Doutor Leonardo. Zaidan, boa tarde, boa tarde doutor Rezala, boa tarde a todos os amigos que estão nos acompanhando no canal do Boi. A tourada realmente esse ano está diferenciada. Nós tivemos a oportunidade do ano passado já estar acompanhando e os anos anteriores também já vem acompanhando os leilões do doutor Rezala, mas esse ano realmente está muito homogênea, ele acertou a mão realmente nos acasalamentos, a tourada está bonita de raça, está muito bem avaliada, tourada bonita de pelagem, realmente um leilão que vai ficar para a história do Nelore do Coração, um leilão que vai ficar realmente marcado pela excelência na qualidade dos produtos ofertados. Nós trouxemos alguns animais aí para o pessoal ir acompanhando e vendo, se o pessoal quiser soltar aí os tourinhos na tela aí para a turma que está nos vendo poder realmente avalizar o que nós estamos falando. Então, nós trouxemos aqui alguns reprodutores que vão participar do remate. Esse tour é o que vai abrir o nosso leilão, é o filho do armador, nós temos aí indivíduos de diversas linhagens, temos filhos do armador, temos filhos do campeão, temos filhos do 7308, temos filhos do Natan, de Naviraí, então, tourado assim da prateleira de cima realmente, voltado para o mercado de produção de carne. Animais, como eu comentei, de boa avaliação, esse é um touro DK1 na sua avaliação genética, acima de 18 de índice, touro muito bem avaliado pelo programa do PMGZ, touro de boa pelagem, animal de excelente comprimento corporal, de excelente umbigo, de excelente ossatura, caminha fácil, e isso aí é tudo lá na fazenda, doutor Rezala, olha que lugar bonito, lá atrás tem um chapadão, tem um paredão descendo para a serra, né doutor? É um lugar bonito demais, ali próximo a São Gabriel do Oeste, e olha o garrote do seu posterior, um garrote muito interessante realmente, e esse leilão começa a partir das 20 horas horário de Brasília, vai ser pelo canal do Boi, nós queremos convidar aí a todos os criadores que precisam ainda de reprodutores, que acompanhem esse leilão e façam seus investimentos, e se não quiser investir, acompanhe para conhecer o trabalho do doutor Rezala, que realmente é um trabalho muito bonito. Se quiser soltar o outro touro, já pode soltar mais um, que a gente vai admirando toda a qualidade que nós vamos mostrar aí para todo o Brasil. Olha que garrote bonito. Só, sem querer te interromper, já te interrompendo, como diria o grande Jô Soares, nas últimas edições do leilão do senhor, doutor Rezala, não ficou nada, foi tudo embora. Você tem um grande número de clientes, né? É, sempre, nos nossos leilões foi sempre liquidez total, mas a gente traz literalmente para vender, né, Zé? O mercado é soberano, então, aquilo que chegou de lance é aquilo que vai ser vendido. Legal. É isso aí. E a Torada está bonita. E você falou muito bem, doutor Rezala é um criador, é uma pessoa muito querida por todos aqui no Mato Grosso do Sul. Hoje ele trabalha na região de São Gabriel, de Rio Verde, ali onde ficam as suas propriedades. Fez uma doação de uma área, né, doutor, para suíno cultura. Então, é uma pessoa que ajuda a região, que ajuda os municípios onde ele está participando com os seus projetos. e acho que é isso que é o grande propósito, né? A gente levar a qualidade, mas também ajudar no desenvolvimento do seu município, né? E esse trabalho social, o doutor Rezala faz com muita competência, com muita maestria e sem querer nada em troca. Ele faz porque gosta realmente de promover e de ajudar o local onde ele está com as suas propriedades. E olha que garrote bonito, Zaidan. Esse é um touro de repasse aí que a gente indica para todos os criadores. Outro filho do armador também, muito bonito no seu racial, na sua pelagem, na sua conformação de uma forma geral. Vamos mostrar mais um touro? Vamos embora! Vamos aproveitar o programa do Zaidan aqui e vamos mostrar o maior volume de touro possível. O Zaidan é pé quente, viu, doutor Rezala? Toda vez que a gente traz animal aqui, quando está fazendo aqui os shoppings, os diores na fazenda, que a gente abre um espacinho aqui no Zaidan, sempre dá martelado aqui, sempre dá negócio. O Zaidan aqui é pé quente. Olha o outro touraço, mais um reprodutor, também filho do armador, touro também, deca 1. Como eu falei, Zaidan, esse leilão está repleto de oportunidades maravilhosas, touros excepcionais, muito bem classificados dentro dos programas de melhoramento genético, dentro daquilo que a gente gosta, doutor Rezala, preza muito por qualidade racial, por biotipo, além de ter uma boa avaliação genética. E é isso que a gente vem comprovando aí com todos esses indivíduos que nós estamos trazendo, animais muito bonitos, muito bem conformados e também de muito boa avaliação genética. Indivíduos excepcionais aí, essa primeira bateria aí, todos são repassadores de fato, animal que traz todas as qualidades que a gente precisa ter num bom reprodutor para dar sequência na sua genética aí. Mais um touraço que nós estamos trazendo aqui para os criadores irem apreciando. Vamos mudar de touro? Tem mais tempos aí, Dão? Tem mais tempo e eu queria fazer uma colocação. A genética é muito importante. E a genética, o PMGZ da ABCZ está dando o seu aval, está assinando embaixo. Mas há um outro componente que é muito importante também, que é o meio ambiente. Pelo que nós estamos vendo aqui, o senhor cuida muito bem de tudo lá na propriedade. De que maneira, doutor Leonardo, o meio ambiente se soma à genética para melhorar o desempenho desses animais? Ô Zaidan, você comentou muito bem, doutor Rezala cuida de uma forma extraordinária dos manejos da propriedade. Doutor, ele vai com a reguinha medindo os pastos lá, porque realmente ele respeita o que o pasto precisa. Então a gente sabe, se você deixar um pasto muito rapado, ele vai demorar para voltar, ele não vai produzir matéria seca suficiente. E o animal, os touros do doutor Rezala, eles são criados exclusivamente a pasto. No final, agora que ele recebe uma suplementação para que possa ficar mais bonito nas filmagens. E é isso aí que você está vendo, Zaidan. Doutor Rezala, ele cuida das pastagens, cuida das árvores da sua propriedade, então os animais não têm estresse térmico. Então tudo isso, o meio ambiente promove qualidade para os animais que a gente está ofertando. Então, menos estresse, mais qualidade de forragem, um indivíduo que se desenvolve de uma forma melhor, sem problema nenhum com relação a estresse, nem de problema, nem com deficiência de alimentação, nem estresse hídrico, nem estresse térmico, esses animais sofrem. Olha, tudo sombreado, arborizado, todas as APPs bem cuidados. Lá tem uma área de água, assim, próxima da casa do doutor Rezala, que é um show, você fica ali na beira, ali, é realmente um local que dá prazer de ficar próximo e todo esse cuidado, doutor Rezala, com a equipe dele, com o Gilson, com o César, todos eles empenhados em cuidar realmente das pastagens e da propriedade, porque sabem que consequentemente os animais ficarão muito melhores. E é o que a gente está vendo, é o que a gente enxerga, tanto no gado P.O., quanto no rebanho comercial, que nessa fazenda, inclusive, onde estão os touros, é onde o doutor Rezala recria e termina os seus bois de corte. Então, o cuidado realmente é excepcional, desde a chegada até a saída desses animais. Eu vou pedir ao Lincoln, nós vamos mostrar mais, temos ainda tempo para mostrar touros, mas voltando a imagem um pouquinho para cá, porque o pessoal que ligou a TV agora, aqui no canal do Boi, gostaria de ver o que é que está falando. Temos aqui o consultor da Dueto, o doutor Leonardo Vieira, e o promotor do leilão, o doutor Rezala. Adaptação, como será a adaptação desses reprodutores na casa do investidor? Pois é, Zaidan, essa é a nossa grande preocupação. Portanto, esses touros são criados, literalmente, a pasto. Eles recebem essa suplementação no final, para que eles tenham uma apresentação bonita, principalmente na filmagem, porque hoje a gente está fazendo tudo virtual e os touros precisam estar bem apresentados. Mas de forma nenhuma, nesses 11 anos de leilão, eu tive reclamação de que os touros definharam no pasto dos clientes que os adquiriram. Esses touros estão preparados, é evidente que quando você leva um touro para casa, você precisa ter o cuidado de botar um piquete com água e ele se adaptar aí uma semana para antes de você colocar na vacada. Como nós estamos aí no início da estação de mota, os clientes nossos terão tempo para adaptar e colocar esses touros para começar a trabalhar. Todos eles têm registro definitivo, expedito pela BCZ, tem os exames antrológicos, tubercológicos, tudo feito e tudo de acordo com a expectativa dos nossos clientes. Que bom. Então, Leonardo, vamos continuar a apresentação? Vamos lá, Zaidan. Vamos lá, mais um touro então. É isso aí, vamos puxar mais um touro aí para o pessoal ir conhecendo o produto que a gente vai disponibilizar. Olha que máquina, Zaidan, que touraço. Outro filho do Natan de Naviraí, touro que traz aí uma conformação impecável também. Você vê, a gente vai alternando touros, mas a qualidade vem se mantendo. Então, são indivíduos de uma conformação muito boa. Isso, quando nós fomos apartar os touros lá para o leilão e fazer a vistoria dos animais para o leilão, nós ficamos realmente muito impressionados com essa padronização, com essa homogeneização de qualidade. Você vê, de fora a fora, animais de muito boa conformação, de muita beleza, de muita funcionalidade. Você vê animais de boa estrutura, de boa conformação, de boa musculatura. Realmente, esse ano, a safra vai apertar o Dr. Rezala para o ano que vem. vai apertar o ano que vem, porque vai deixar, tenho certeza que vai deixar uma expectativa para 2022 muito forte, que esse ano a tourada está fora da curva, realmente. Que bom. Mas já tem animais já preparados para o ano que vem, Dr. Rezala? ainda não se efetuou o leilão e nós já estamos preparando para o ano que vem. Que bom. Porque é assim mesmo, senão eu não chego lá, né? É isso aí. A nossa preocupação na recria inicial, quando ele sai do pé da mãe, é que começa, na verdade, a preparação principal da nossa recria para chegarmos nos touros no tempo e a hora. Muito bem. Então, aqui, considerações finais. Eu começo com o Dr. Leonardo, da Dueto Consultoria e depois o senhor faz as suas considerações, Dr. Rezala. A Joia Zaidan, então fica aqui o nosso convite mais uma vez, dia 22, a partir das 20 horas horário de Brasília, direto do Canal do Boi. Nós estaremos com oferta de 80 reprodutores, Nelore do Coração e Nelore Nova Luz, animais excepcionais em biotipo e avaliação genética. Tenho certeza que todos esses touros cabem aí no projeto de melhoramento da fazenda do Brasil inteiro, porque são animais que são criados, recriados a pasto aqui na região de São Gabriel, na região de Camapuã, na braquiária, como é realmente o trabalho de todo o nosso Brasil. Então, acompanhe esse leilão que eu tenho certeza que vocês vão ficar muito satisfeitos e nós, da Dueto, estamos à disposição de todos para tirar qualquer dúvida, se precisar saber maiores informações em detalhe de cada lote, nós estamos aqui à disposição para atender a todos vocês. Doutor Leonardo, obrigado. Agora, doutor Rezal. Muito obrigado pelo espaço, obrigado ao SBA por nos acolher aí na sua casa. Nós não pudemos mostrar o touro do lote número 23, que é um filho do campeão, que é um touro diferenciado. Dá rapidinho e botar o lote 23, hein? É possível? Vai posicionar já, já, assim. Vamos mostrar, não é possível que não vai dar para mostrar. É um touro diferenciado, é um touro que vale a pena ser... É o nosso destaque, né, doutor? O nosso destaque. O nosso destaque. É um touro que os meus moços lá não queriam que eu trouxesse de jeito nenhum e nós insistimos em trazer porque se eu faço eu preciso mostrar e levar arremate o melhor. Aí, doutor Leonardo. É, esse é o filho do campeão, né, esse garrote era um garrote que era para ficar como repassador lá na fazenda do doutor Rezala para ele. Mas, como ele é o promotor do leilão, é o dono do evento, ele tem que trazer produtos de alto nível, né? Então, nós fomos lá e ajeitamos o doutor Rezala, ajeitamos o Gilson, ajeitamos o César, falou, ó, vocês precisam liberar estouro para nós, né? O Brasil precisa conhecer a genética do Nelore do coração. E esse filho do campeão, eu tenho certeza, que para onde ele for é touro para coletar sêmen e inseminar em larga escala a vacada, que é um touraço, assim, um touro diferenciado. Campeão, a gente sabe que é um touro que coloca muita qualidade além de carne, coloca muita qualidade maternal nas suas filhas. Então, é um touro excepcional aí para todo o Brasil. Obrigado, doutor Rezala. Obrigado, eu. Eu que agradeço. Sucesso para vocês. Muito obrigado. A comissão aprova o projeto que prorroga o prazo para a agricultora afetada por quebra de safra pagar a dívida. A repórter Berenice Leite de Brasília tem mais informações. O texto aprovado é um substitutivo do deputado José Mário Schneider ao projeto de lei 5555-19 do deputado Luiz Nishimori que altera a lei da política agrícola. O relator retirou do texto a proibição de inscrever o devedor em cadastros de restrição de crédito. A lei vai assegurar o produtor e evitar o endividamento pernicioso e a perda de patrimônio em função de cobrança judicial do débito. Entre os casos previstos para a quebra da safra estão a praga doença estiagem seca excesso hídrico enchente entre outros fenômenos da natureza. A proposta tramita em caráter conclusivo e segue para análise das comissões de finanças e tributação e de constituição e justiça e de cidadania antes da votação no plenário. De Brasília Berenice Leite Obrigado Berenice a semana começa segundo a análise da Scott Consultoria com poucos negócios na verdade todo mundo está vendo isso já comentamos sobre esse assunto aqui no programa hoje o João Pedro Couto Dias já falou sobre isso todo mundo na expectativa a indústria frigorífica também na expectativa porque o grande motor que movimenta tudo isso tem sido nos últimos tempos a China que está temporariamente fora das exportações então todo mundo na expectativa mas nós tivemos um fundamento importante hoje que foi a balança comercial brasileira o Brasil continua com exportações de carne bovina in natura e de frango também mas eu vou destacar a carne bovina in natura muito aquecidas as exportações mais de 10.500 toneladas diárias exportadas na semana passada que foi a terceira semana do mês de setembro mesmo diante dessas expectativas de mercado nós tivemos esse resultado muito positivo da balança comercial como já foi dito aqui eu vou chamar agora a analista da Scott Consultoria a Tainá Drogovic antes de passar os preços que foram apurados nesta segunda-feira das 32 praças pecuárias monitoradas aqui pelo Scott Consultoria tivemos queda em 7 alta em 1 e estabilidade das demais na Praça Paulista o mercado abriu a semana com poucos negócios aguardando aí o fim da suspensão das exportações de carne bovina para a China com isso as cotações ficaram estáveis comparada a última sexta-feira dia 17 de setembro em R$ 302 por roubo para o boi gordo R$ 285 por roubo para a vaca gorda e R$ 299 por roubo para a novelha gorda ambos os preços bruto e a prazo nas outras praças o que temos observado são compradores tentando pressionar ainda mais as cotações e o resultado disso são poucas negociações concretizadas como para o curto prazo essa queda de braço entre os compradores e os vendedores deve continuar enquanto seguimos aguardando aí um posicionamento do nosso maior comprador de carne a China lembrando também que estamos sazonalmente na segunda quinzena do mês quando normalmente o consumo de carne aqui no mercado interno ele é mais lento vamos ficar de olho por hoje é só muito obrigada a todos pela atenção e até a próxima muito obrigado a Tainá Drogovic que é analista de mercado da Scott Consultoria a Scott apurou os seguintes números abrindo a semana começando pela região sudeste do país dá uma olhada os destaques de mudança já foram apresentados pela Tainá mas nós temos aí Barretos e Aracatuba na Praça Referência São Paulo que mantém os preços da última sexta-feira esses valores são à vista com os descontos dos impostos na região apenas uma alteração foi no Rio de Janeiro que teve alta de um real por arroba na região sul sem mudança nos preços cenário de zero a zero provavelmente com toda quase toda certeza poucos negócios realizados como disse a Tainá Goiás e Mato Grosso do Sul é que tivemos baixas no sul de Goiás em Dourados no sul de Mato Grosso do Sul e em Três Lagoas na região leste de Mato Grosso do Sul nas capitais Goiânia e Campo Grande não tivemos alteração nos preços em Mato Grosso apenas na região sudeste é que tivemos uma baixa de um real por arroba que veio a 277 reais também à vista com os descontos nas demais regiões sem alteração na região nordeste apenas em Alagoas houve uma queda de um real na arroba que veio a 293,50 e na região norte do país queda de dois reais em Redenção no Pará e no sudeste de Rondônia 7 horas e 7 minutos agora os indicadores de preços agropecuários começando pelo milho milho exalque BMF Bovespa em Campinas hoje mais uma baixa baixa de 0,92% na saca de 60 quilos 92 reais e 81 centavos no mês a queda acumulada para Campinas é de 2% milho da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo BBM Campos Novos saca de 93 reais agora estou em dúvida do estado 93 reais hoje sem alteração nos preços nos últimos 30 dias uma queda acumulada de 4% vamos checar isso aí vou pedir a produção para dar uma checada nisso vamos agora o indicador de preços do frango suíno que nós temos aí vamos colocar a tela frango congelado em São Paulo quase 0,5% de alta hoje o quilo 8 reais e 55 centavos em São Paulo no mês uma alta acumulada de 7,28% quilo do suíno em Santa Catarina o quilo do animal vivo 6,32 reais mais um dia de alta ou diria de recuperação nos preços do suíno em Santa Catarina o quilo 6,32 reais 3% de alta que já se acumula em mais de 10% em setembro indicador de preço do boi gordo em São Paulo hoje 300 reais e 40 centavos a rouba com queda de 0,78% mercado futuro do boi gordo negociado hoje mais uma alta contrato para novembro 0,65% de alta na B3 para esse contrato que tem 317 reais e 5 centavos a rouba e agora o indicador de bezerro em Mato Grosso do Sul alta de 1,26% acumulando no mês quase 2,4% de alta 2.893 reais e 90 centavos esse é o indicador de bezerro em Mato Grosso do Sul por cabeça o mais pecuária termina aqui muito obrigado pela sua audiência você tem agora o terra pecuária depois na batida do martelo e na sequência como já dissemos aqui a oferta de reprodutores matrizes e material genético da raça brangos aí uma fêmea uma matriz que será ofertada hoje à noite terceiro grande leilão Bravir transmissão daqui a pouco aqui no canal do boi com realização da central leilões tem imagem de reprodutor também essa é uma matriz vamos ver se o pessoal separou a imagem de um reprodutor para nós fecharmos a edição de hoje do mais pecuária aí muito obrigado ainda não ainda a fêmea não temos não Lincoln a imagem do reprodutor não não temos agora mas daqui a pouquinho na batida do martelo você tem as informações e a realização é da central leilões em cujo site você pode ver todos os lotes que serão ofertados aí sim o reprodutor todos os lotes que serão ofertados logo mais no terceiro grande leilão Braver obrigado boa noite bons negócios e até amanhã